Música Preciso conseguir mais cartuchos Máximo de munição Música 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 Mordem instantânea É disso que eu tô falando! Engulam essas, seus macacos mortos-vivos! Eu odeio esses Kodokos nojentos! Pássimo de munição! Eu odeio esses Kodokos nojentos! Pássimo de munição! Pássimo de munição! Traga-me suas almas! Pega a granada, voz do mal! Pega-me suas almas! Homem ferido! Homem ferido! Oh, racão! Pássimo de munição! Até um esquilo cego acerta duas vezes por dia! Eles enlouqueceram! Precisamos ajudar! Poder instantânea! Toma essa, puro osso! Poder virar as suas entranhas, aberração! Estamos protegidos Por um tempo, pelo menos Seu carniceiro mal amado Demais O que é isso? Kaboom! Kaboom! Merda, verme-se! Não! 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 Essas coisas precisam pegar um sol de vez em quando! Tô ficando sem munição! Morde é instantânea! Isso aí, caramal! Droga! Sem munição! Máximo de munição! Munição por conta da casa! Poltar! Deve lembrar! Quante elas são feitas! O que era isso? O que era isso? O que era isso? O que era isso? Tô com zumbis até as tampas e nada de munição. Glorioso! O que era isso? Por que eu preciso de munição toda hora? Preciso achar chumbo, senão vou ficar entediado aqui. Estou em ação, seu zumbi lixo! Não vou virar brinquedo de cachorro! 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 Não vou virar brinquedo de cachorro!